Música Vai véi, no 3 hein mano, no 3 hein véi Vamos lá hein Vai, 1, 2, 3 Vai, 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 vai Cuidado véi, cuidado Cuidado, mete bala nesses caras Vim pra cá véi, cuidado, cuidado véi Aí tá correndo, tá correndo lá embaixo, vai atrás dele véi Vai atrás dele que eu cuido de segurança Vai, 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 pula aí, pula aí, pula aí Vai te bala nos malucos ali véi, olha os malucos ali ó Caralho mano, vai, droga Mata esses caras que eles matam véi Vai véi, corre, cadê esse segurança da mãe Vai vacilão, vai, vai Aparece aí comércio, não é brabo mesmo rapá Aparece aí, vocês não é brabo Toma, ai, ai, ai Toma, toma, ai, droga, pula aqui Meu Deus do céu, vai, ai, caralho, droga Mano, meu mundo seu tá acabando véi, cadê esse vacilão Ali, ali, aí, matei um, matei um Já foi, caralho, tomara que o véio tem que conseguir Pegar o maluco, cadê o outro segurança, mano, cadê o outro Droga, droga, droga Será que já foi o outro segurança meu irmão, será? Já foi, já foi Tá morto ali, eu tô mortinho, mortinho Já era a comédia do cara, é Cadê o véio, mano, cadê o véio, mano Será que o véio pegou esse comédia aí, filho? Cadê, cadê? Ô, véio Cadê ele, mano? Ah, o véio lá embaixo, lá embaixo Pera aí, eu tô indo, rapá Deixa eu ver se não tem mais nenhum comédia aqui, né, mano Não, tem, não, tem, não Caralho, mano Conseguiu pegar ele, meu irmão? Conseguiu? Aê, aí, vagabundo Tá, achando que nós é o quê, rapá? Achando que nós é o tá, ele deixa passar batido, meu irmão Vai, vamos pra trás aí, comédia Vai, vamos pra trás aí Vai, levanta aí, ô vacilão Levanta essa misera aí, tiozão Vai Não precisa levantar, ô vacilão Tá maluco, rapá? Entendeu, comédia do caralho? Você lembra de nós aqui? Lembra de nós, ô vacilão? Hein? Eu lembro de desotar Lembra de nós, ô vacilão do caramba Lembra ou não lembra, rapá? Hein? Sou fanfarrão Dá licença aí, velho Dá licença aí Sou comédia Aqui, ó Filha da mãe Pedir ajuda pra você pra salvar meu pai Te dei um milhão pra você me dar um remédio pra salvar Me rouba, seu vacilão do caramba Tá maluco, seu vacilão Hein? Filha da mãe Nossa, que ódio que eu tenho que ser Levanta essa misera aí Vai, rapá Levanta, vai Pouca graça, vai Sobe a escadinha ali Vai, 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 vai Sobe a escadinha, comédia Vai, mão pra trás aí, comédia Vai Bora, vagabão Tá maluco ali, ó maluco ali Mete bala, rapá Tá maluco, rapá? O maluco já tá quase morto aí Andando pingando e tudo Vai, tiozão Sobe no bagulho aí, tiozão Vai Vai, vagabão Bora Vai Comédia do caramba Vai Devagarzinho, comédia Vai Sobe aí Devagarzinho, rapá Devagarzinho Agora você vai ver que é bom pra tosse Cadê o dinheiro, rapá? Cadê o milhão lá que você roubou nosso, hein, comédia? Cadê? Não, não 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 faz nada com você, rapá Não faz Ô, velho, segura minha arma aqui, velho Na moral, segura minha arma aqui, rapá Segura essa misera aqui Não faz nada com ele, rapá Repete de novo o que você falou Repete, vacilão Repete Não faz nada comigo, não, pô Não faz nada com você, comédia do caralho Família, ô caramba, né? Nós de roubar a gente aí Você não pensa na minha família, não, vacilão É, nada de me enganar fingindo que eu ia morrer, seu vagabundo Vacilão do caramba Vai Continua subnet, tiozão Vai Tá maluco? Vai Vai, rapaz Vacilão Dá minha arma aí, velho Dá minha arma aí, rapá Dá minha arma aí Pega aqui, rapaz Vacilão do caralho, viu, mano? Tá de brincadeira comigo, vai Vai descer o morro ali, rapaz Vai Vai descer rolando Desce rolando o bagulho, vai Anda logo, rapaz Anda Comédia do caramba, viu, mano? Desce rolando Aê, ó, vacilão É isso aí, velho Pra bater mesmo, rapaz Levanta e vai Desce até o carro lá Vai, tiozão Uma comédia do caramba Tá atrasando, rapaz Vai, tiozão Vai tomar umas pancadas, hein, rapaz Agiliza o processo aí, tio Vai Vou fazer ele rolando, hein Ih, velho, esse cara tá me estressando, mano A moral Vai, vai, tiozão Vai Fora, vagabundo Comédia do caramba Aê, vacilão Vai atrás do carro aí, vacilão Atrás do carro, vai Não quero saber, tiozão Vai, atrás do carro Abre aí o bagulho aí, velho Vacilão do caramba Atrás do carro aqui Não dá pra te tirar, não Você vai na porta-mala, comédia do caramba Porta-mala, tá entendendo, rapaz Vacilão Vai, entra nessa miséria aí, tiozão Vai, 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 vai Aê, meu irmão Fecha essa miséria aqui, rapaz Aí, velho O comédia tá aí dentro já, meu irmão Vai um pouquinho pra frente Vai um pouquinho pra frente Dá pra abrir aqui, não A porta tá pegando Aí, boa Eita Na moral, tiozão Vou ver Não faz barulho aí, não, rapaz Vai tomar um tiro, hein, o comédia Aí, velho Vai levar esse comédia pra onde, rapaz Conhece algum lugarzinho Pra não levar esse vacilão aí? Ei, rapaz Ah, a gente pode levar Ei, rapaz Lá pra... Ah, minha padaria, rapaz Tem uma salinha lá Certeza? Escondida Tem? Rapaz, então vamos lá, então Vamos levar esse comédia pra lá, então Vê se parou de fazer barulho aí, o vacilão Se chama a atenção, o maluco Toma logo, tira, hein, rapaz Você não sabe quem você meteu, meu irmão Que não tem contato no crime e na polícia, rapaz Comédia do caralho Esse cara tá no prego, velho Ou vai entregar o nosso dinheiro Ou vai se ferrar, meu irmão Vambora, acelera aí, velho Vambora Aí, velho É o seguinte, eu vou chegar aqui no menu, mano Esse ideia que você deu aí, mano É a melhor ideia, mano A gente deixa esse comédia junto com o Mendoim, tá ligado? Pede pra ir passar a localização A gente vai na onde tá o dinheiro Se nós encontrar o dinheiro, mano Aí nós tá ligado, né? Que vai fazer o bagulho Vou dar certo Vou falar pra cima, meu irmão Tá ligado, né, filho? Vai devagar aí, velho Porque lá na favela Depois que o Balabala morreu também Tá tudo esquisito lá, entendeu, meu irmão? É, isso que eu pensei Se não que você falou pra levar lá na sua padaria, mano Eu falei Pô, Balabala morreu Aí vai dar uma treta, filho Tá ligado, louco, rapá Aí, vai devagar aí, rapá Aê, chegando aqui Para mais pra frente ali Calma O cara é cheio de luz aqui, mano Ô, Mendoim Quero, 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 quero Opa Aê, rapá Ô, velho, tira aquele comédia lá Tira lá, meu irmão Deixa eu abrir a mala Deixa eu conversar com o DX aqui Com o DX aqui Vou conversar aqui com o Amendoim, rapá Abre a mala aqui Abre aí, velho Abre aí Tira esse comédia daí de dentro Aí, Amendoim Olha o seguinte, mano Nós achou esse comédia Deu trama Mas não conseguiu derrotar os comédia lá, tá ligado? E pegou esse vacilão Traz ele aí, velho Traz ele aí Entendi, entendi Ô, velho Caralho, velho Ô, velho, tem que tomar cuidado com essa roupa aí, rapá O bagulho brilha ali no escuro, meu irmão Aê, comédia Olha isso, comédia Olha o seguinte, meu Amendoim Olha aí Trocando a ideia com você aqui, mano Papão reto, tiozão Daí, rapá Aí, mano, é o seguinte O velho me deu uma ideia, mano A gente não vai deixar esse comédia aqui junto com você, tá ligado, mano? Tem Enquanto ele passa a localização do dinheiro Se nós encontrarmos o dinheiro, mano O que eu vou fazer? A gente vai ligar pra você Falar que nós encontrou E você vai lá dar um tiro no meio da testa dele, tá ligado? Pra ele poder não saber onde fica a sua residência aqui Demorou, mano? Entendi É nóis, chega aí Aê, meu parceiro É o seguinte, meu irmão Estou dinheiro, velho Estou dinheiro Cala a mão, mano Aí, ó, vacilão Aí, eu te falo o seguinte, meu irmão Tu quer ficar livre? Não quer ficar livre, tiozão? Eu quero, velho Então eu vou por um reto pra você Vou te dar uma chance aí Pra você revelar onde está o dinheiro, tá ligado, fião? Fala pra nós onde está o dinheiro, tá ligado? Nós já vai lá pegar o dinheiro, demorou, mano Só que você vai ficar aqui, tá entendendo, rapá? Se nós encontrarmos o dinheiro Não vai ligar pro parceiro nosso aqui Pra te liberar, entendeu? Ah, eu te dou dinheiro Aí vocês me liberam aí, vai Não Vai passar as coordenadas Onde está o dinheiro Vai eu e o meu coroa lá Buscar o dinheiro Se nós acharmos o dinheiro Não vai ligar pro parceiro ali O parceiro vai te liberar Não vai liberar o seu agora não, rapaz Se você estiver passando pé em nós, tiozão E aí, como fica a situação? Hum, tá Vai, onde está o dinheiro, rapaz? É melhor você não mentir, rapaz É, tá na sua cabeça aí, tiozão Tá, tá lá Tá na minha casa Não, a gente fica... Caralho, o cara é burro, hein, velho Rapaz, mas é um jumento, né Nem pra botar no Nubank Nossa, pelo amor de... Cala a boca, velho Onde é a sua casa, rapaz? Passa os coordenados aí Fica perto da onde? Na rua, na rua Pereira lá Rua Pereira Rua Pereira é na onde, velho? É no centro, mano Tu mora na rua Pereira 55, rapaz? Do lado do martelinho de ouro ali? É Ah, tá no... Vai, cabra Aí é o seguinte, então o amendoim Vai eu e o meu coroa lá Ver se o dinheiro tá lá mesmo Se não é achar o dinheiro Você pode ir naquele esquema Que a gente conversou, demorou, mano? Já é, já é Liberar o seu, comédia Cadê a chave da casa aí, tiozão? Aqui no meu bolso Deixa eu pegar essa misera aqui, ó Já é, tô aqui, velho A chave aí, ó Daqui, rapaz Aí, amendoim Isso que é, mano, ó Papu, hein? Isso aqui é pra você nunca mais Fica, eu vou morrer de novo Toma aí, ó O vacilão do carai, filho Tá achando que vai meter comigo Com o velho, rapaz? Aqui é papu pirulito Comédia do carai, viu? Aí, velho Vocês sabem onde fica essa rua aí, rapaz? Bicas, lá do martelinho de ouro Lá na... Pé da quebradinha, lá da Grove Tô ligado, então Vamo lá, então Vê se nós achamos esse dinheiro aí, mano E aí eu vou dar um salve No meu amendoim Passar esse comédia aí, demorou? Demorou Vambora, rapaz Aí, velho Tá na rua Na Avenida Pereira aqui, mano Acho que é o bagulho que ele falou, rapaz Qual que é o número? Ah, é Número... Ué Ué, tá dando que é no hotel Hotel ou motel? Tem um motel aqui Nossa esquerda aqui, rapaz É aqui? É Filha da mãe falou que é uma casa, rapaz Ih, vai pegar mal, hein Nós dois entrando no motel Ih, rapaz Fica de olheira Se tem ninguém olhando aí, velho Tá maluco, rapaz Vai, vai, vai Marca a Michelle e não veja, né Ah, mas, pô É caso de vida ou dinheiro, rapaz Qual que é o número do apartamento dele, então, meu irmão? Ele falou que era o número... Sabe aquele 55 lá que falou? 55, é Eita, pô, mano Para aqui Aí, rapaz Aí, beleza Vamo ver se nós achamos esse apartamento aí, rapaz Você tá com a chave aí, velho? Tô com a chave, rapaz Agora vai saber qual é o número 55, né Número 21 34 Lá em cima, velho Lá em cima, lá em cima Vamo lá, vamo lá Bora Vamo andar de boinha Pra os caras não ficar de olho, né, rapaz Vai com os caras do seu cobre aí É, então Eu vou acabar com você, meu garotão Tá maluco, rapaz Tá perdendo Não é pra fingir que... Não se dita aí o comédia do caralho É, velho A gente não achou um hotel, né, mano? Tá lotado aí Só aqui no hotel mesmo, né, mano? É, tudo lotado É, vamo entrar aqui nesse quarto aqui, ó É É o único que tava ali Vem 55 aqui, rapaz É, o 55, é Abre aí, abre aí, velho Essa caixa, velho Abre aí, abre aí Vou ficar de olho aqui, meu Vamo lá, vamo lá É, vai ficar da hora Pessoal Natal aqui, rapaz Aí, rapaz Aí, velho Caralho, que quartinho Ali, ali, aquela mala ali, ó Vamo lá Pega lá, pega lá, velho Pega lá, vou ficar de olho aqui Vamo lá Linguiz Que? Eita boa, mano Consigo aí, velho Consigo aí, rapaz E aqui, separei Separei aqui um milhão já Vem cá, vem cá, vem cá Vem, 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 vem Bora, bora, bora Vai, vai, vai Passe aí, passe aí Caralho, mano Não pode dar na cara desses malucos não, rapaz Vai devagarzinho, vai devagarzinho, velho Vai, vai, vai Vai na frente Vai, vai, vai Caramba, mano Consegui não pegar o dinheiro, mano Graças a Deus, velho Puta, que pariu, mano Agora eu vi Meu Deus do céu, velho Pegou, tem quantos milhões aí, mano? Pegou todo o dinheiro dele? Ah, pegou um milhão, ué E o... Tá maluco, deixa o restante lá, rapaz Pega lá também, pô É, mas não é nosso, rapaz Mas pega, tiozão Aquele comédio lá Rompou dos outros, rapaz Depois eu dou pra caridade, tiozão Ah, então tá Cara, pega a mochila de vez, meu irmão Cara, deixa eu dar partida aqui no carro, mano Pra quando o velho descer A gente vai montar no carro e vazar, mano Com certeza deve ter gente de olho aqui, meu irmão Esse cara é zóio demais, rapaz Maluco, mano Cadê o velho? Vambora, velho Vou pular aqui Cuidado Nossa senhora, meu Deus do céu, velho Colocou ele na mala aí? Peguei Bora Vambora, então Vambora, 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 hein, rapaz Cuidado Aí, velho É aquele esquema, hein, mano Vou ligar aqui pro cara Pra o cara já passar aquele comédia do caramba lá, hein, rapaz Deixa eu encostar aqui rapidinho Ah, encosta aí, rapaz Cadê o celular aqui? Cadê, cadê? Aqui, ó Números conhecidos aqui, ó Vamos ver se o amendoim atende, meu irmão Rapaz, o amendoim atende, né? E aí, ô Ô, amendoim Suave aí, tio? Suave, mano Aí, ó Seguinte Nós já achou aqui a maleta, beleza? Estamos com o dinheiro aqui, certo, ó Depois nós vamos te mandar a metade aí pra você Demorou, mano? Tá realizando o trabalho, ó Suca aí, velho Aí, ó Pode soltar esse maluco aí naquele esquema que a gente falou lá, beleza, mano? Pode soltar esse comédia aí, tiozão É, é, é Aí, seu medo Pronto Eita, porra Eita Logo dois Aí, ô, amendoim Tamo junto, hein, mano É nóis, hein, velho Satisfação aí, tiozão Tamo junto Falou Cê é, louco Já passou o comédia O amendoim é brabo, hein, rapaz Deu logo dois tiros, cê viu, rapaz? Eita Tá maluco? Esse médico aí vai prender nunca mais, tá ligado, mano? Arrobar alguém, tiozão Fazer os outros de bruxo, tiozão Tá moscando, rapaz Ô, velho, ó Te falar Alguém bateu nesse portão aqui O portão não tá mais fechando igual antes não, hein, mano Ih, rapaz Vai ter que trocar o portão É, tá maluco, rapaz Dá uma festa Se o maluco te estraga tudo, tiozão É, bêbado, né? Aí, ó É o seguinte Deixei minha Aí, rapaz Deixei minha arma no suportar a luva Depois eu pego, hein Vou vender Vou vender o quê? Cola aí, cola, cola aí Rapaz, mano Aí Eita Peraí, cara Eu vejo, vejo, vejo Eita Já sobe direto lá Deixa essa mala lá no meu quarto Debalho do colchão, mano Ninguém pode ver essa mala aí, não, rapaz Tá, tá Vamos lá Aê, galera Tranquilidade, meu irmão E aí, Chupin Opa, de boa aí Na paz aí, Chupin E, tudo bom Aí sim, mano Da hora Olha quem estava A gente foi comprar Fralda Fralda? Isso, fralda A gente foi cobrar Agora? É, foi Eu e o velho lá Buscar a fralda Porque, né? Tá ligado? Você viu lá que a Michelle falou Que vai ter filho aí, né? Fala aí Foi comprar fralda, né? É, foi comprar fralda É, foi demorou esse tempo Ué Você é minha mulher agora? É, ué Tá maluco, rapaz Hum, agora eu vi, mano É estranho Tá, moço Mas o neném ainda nem Informou a tirei Mas tem que comprar, né? Tem que ser de jantar, né? É, é, o neném usa muito a fralda É o quê? Falei pra você Ó, velho Não, não, pode ficar de boa, velho Vamos lá, eu tenho roupa lá Você usa minhas roupas Minha roupa serve no seu Vamos lá, vai, vamos lá Ah, tá bom Meu Deus do céu Tá vendo esse chifre aí Ih, velho, tá maluco, rapaz O que que tem, rapaz? O que que tem? Agora eu vi Ó, o seguinte Enquanto você vai usando Minhas roupas lá Ainda vai separando dinheiro Pegando um milhão que eu gastei lá Que aquele comédia roubou O restante A gente manda um pouquinho Pro 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 Amendoim Amendoim E o restante a gente doa Pra caridade, tá ligado, meu irmão? É melhor, né? Que ficar com o dinheiro sujo Não dá bom, né? Não dá bom Só traz Só traz Como posso falar É zoeira pro nosso Pois a Ruim, é É, tá ligado, hein, rapaz Você é louco, tiozão Ó, faz o seguinte Pega a roupa que tá ali dentro Tem umas roupas ali Da hora possível Vai lá, pega lá Peraí, meu irmão Papo reto, mano Jogar uma água na cara Que na moral, velho Ontem e hoje Não dormi nada O dia tá tenso, mano Você tá maluco 3, 2, 1 E Ufa, mano Tive que jogar uma água na cara Na moral, velho Você maldade Eita Eita, mano Tão dinheiro que o velho deixou aqui Ah, mas só tinha a roupa da Paula Tá maluco, rapaz? Puta que pariu Tira essa roupa aí, rapaz Mas só tem essa, rapaz Puta que fica sem camisa, meu irmão Tá moscando, velho Meu Deus do céu Tá mó frio Caralho, olha o jeito que você deixou o dinheiro ali Se alguém entrar aqui Vê esse bom dinheiro aí Tá no prego Me ajuda a arrumar esse dinheiro aqui, velho É, vamos guardar isso aqui Tá maluco, mano E aqui, velho Tão de um montão de dinheiro, velho Meu Deus do céu Ah, ô, gente Que isso? Ei Eita Oh, Michelle Não é isso que você tá pensando não, Michelle Não é isso que você tá pensando não Que merda é essa? Eita do céu, velho Eita, pô É porque o tipo sonhou Que queria passar Natal com a mãe dele Qual é o problema de vocês, garoto? Não, não é Que o velho tava sem roupa Falei pra pegar roupa Ele pegou da Paula, pô Meu Deus do céu, velho Esse é o problema É, Paula É verdade Não, não é dinheiro não Dinheiro não Não, não é dinheiro não É banco imobiliário É dinheiro sim Eita porra, mano Eita Porra Eita Tá onde vocês estão nojados de dinheiro? Michelle, fica quieto, Michelle Fica quieto, rapaz Fica quieto Rapaz, é o seguinte Vou te explicar tudo certinho, rapaz Conta a verdade pra ela Ela sabe o que aconteceu Pode contar, velho? Pode Não sei se você lembra Naquela vez que o velho ia morrer Que o médico falou que ele ia morrer Tinha pouco tempo de vida, lembra? Lembro Eu vendi tudo Peguei um milhão de reais E paguei pro médico Pra vender o remédio Pro velho não morrer Só que o remédio Era o azulzinho, tá ligado? E aí, o que aconteceu? O médico fugiu com o meu dinheiro E de mais outros clientes, tá ligado? Que estavam no hospital Só que hoje A gente conseguiu Eu e o velho Começou ontem A gente conseguiu achar Esse comédia lá Pegou comédia Pegamos os dinheiros de volta Só que aqui tem mais de 5 milhões, né? A gente tá separando Com o parceiro aí, né? E o recente lá vai doar pra caridade, entendeu? É, e a gente mandou matar o médico O quê? Não, não O velho tá sonhando É, quase que ia matar ele É, quase matou ele Mas a gente não matou Tipo, eu e o velho não matou ele, entendeu? Eu e o velho não matou, não É, a gente não É, a gente não matou, não Vocês não fizeram nada Não, não A gente não Que louco de mim A gente matou alguém, velho Só algumas pessoas que estavam lá Cala a boca É, o quê? Não, mentira Não matou ninguém, não Pra ficar tranquilo É, não, matamos ninguém É, não, não matou não Mas é bom vocês guardarem esse dinheiro A gente vai guardar e vai levar pra... É, desce lá e não deixa ninguém subir Enquanto eu e o velho Vai arrumando essa parada aqui, demorou? Beleza Tá bom, vou lá, então, gente Fica quieto, rapaz Tchau, tchau, meu irmão Tchau Pelo amor de Deus Tira essa roupa aí, rapaz Tá moscando, tio O que é, rapaz? Tá com o tesão, hein? Que tesão, caralho Coisa feia do caramba Aqui, meu mamelinho Sai fora Ó, é o seguinte, ó Eu vi que você já organizou Alguns malotes aqui, ó Tem minha de embalar aqueles ali Que vão colocar esses outros aqui Dentro de uma mochila, demorou? Tá bom, então Tem dinheiro até em cima do banco lá, rapaz Tira aquele dinheiro lá, meu irmão Eita, bom Meu Deus do céu, viu, mano A moral, rapaz Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincendo Eu sou vincendo Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer